Música Ae, ae Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio Ae, cê tá ligado, eu vou no improvisado, faz um coslinado, tá ligado que é assim que eu sigo, vou desenvolvendo aqui com meus parceiros, eu vou seguindo no freestyle do começo até o fim, cê sabe que é assim que a gente faz, talento é sagaz e como sabe, o rap é ciência, saiu de lá, mas só que aqui nós corre atrás, sai de lá, nós vem pra cá, porque a aldeia é resistência, Não tá ligado, tio, porque isso você sabe que já repercutiu, então ao mesmo tempo que repercutiu, então recutiu, então não tá desenvolvendo. É que vai alma, demorou, ae, ae, mano. Então você falou, falou, e só ficou de caô, com medo do ataque é que cê nem representou, na moral moleque não tem a proposta, só faz freestyle no ataque porque cê tem medo da resposta, Então escuta, cê falou que era resistência, eu faço rima agora, e logo não me caro, se a rima é resistência, você é muito lixo, pra batalha é chuveiro, e hoje escorre pelo ralo, ae, que logo você vai cair, cê quer fazer freestyle comigo, só que cê não é MC, na moral, reféu, cê vai se fuder, saber freestyle no bagulho, esperava muito mais de você. Barulho pras rimas do reféu! Barulho pras rimas do alvarenga! Barulho pras rimas do reféu! Barulho pras rimas do alvarenga! Barulho pras rimas do alvarenga! Vai que vai! Não, mas termina essa batalha. Ae, e assim, oh! Wow, wow! Wow, wow! Mano, tá aí, então? Cê tenta fazer rima, só que você faz se fuder Deixa a arte do ataque pra quem sabe fazer Então se você não manja, aqui o talento esbanja Cê quer fazer rima, cê é galinha, tá chapadão de ganja Então moleque, cê vai cair Em questão de rima, cê é fraca, ainda nem é MC Eu refel, o campeão do duelo Zéó Pegou o Alvarenga, se fudeu, cê deu B.O Aí moleque, deu B.O Cê fecha com milita, cê deu B.O Cê é lixo, então dica a polícia Porque aqui ninguém vai te salvar Em questão de rima, cê é fraco e não sabe argumentar E aí refel Ó, ó, aí Vai tomar no cú, ninguém te socorre Jamais eu vou chamar a polícia o desgraçado Que vem atrasar meu corre Então eu vou segurar Porque cê tá ligado que independente Você não manja nada da resposta Aqui cê dá-me ideia Batele é de freestyle Eu faço na minha rima o que eu bem quiser Então, pra uma segurada infeliz Porque nesse bagulho, parça, cê não é juiz E essa é a diferença na pegada Eu não te dei ataque diferente Dei ideia modificada Segura essa pista na questão Não tenho culpa que cê é gracinha E não entende as visão Barulho pro varenga Barulho pro refel E quem quer terceiro grita Sangue Sangue Não tenho culpa que cê não é juiz E aí Lindo Normalmente é drift, cá que sapeca É drift somente quando cê lembra da sua cueca Então, ê, vacilão Cê quer falar das fita dessas memo, você nunca tem visão Cê falou da cueca, essa que é a parada Cê batalha com uma alvarenga, sua que fica freada Então entende, cê é vacilão, a sua feia freada O seu sonho é puxar freio de mão Na moral, moleque, cê não é cruel Cê ficou 40 minutos no banheiro porque não tinha ninguém pra te entregar papel Então, ê, na moral, sua rima é muito Cato led dessa memo pra você, não tem moral Então você é fraco, só que sua rima se esvaiu Não tinha papel, sua rima de lixo serviu Aê, vacilão, assim que eu falo, você é doente Eu fiz da merda, então eu caguei a sua mente Ah, na moral, cê é previsível Cê é pra fazer o sujo e vamos ser o mais lixo possível Então, cê tá ligado, hein, balo Falando ralo por onde seus filhos sempre escorrem o intervalo Então, cê falou de filho, só que você não vai além Otário, você só cria porque filho cê não tem A educação, filho não é teu Aê, na moral, eu falo que é melhor parar em ritmo Porque cê sabe que o filho é meu e é legítimo A cara dele é minha, o jeito dele é meu E o jeito de falar também é igual, a Marenga se fodeu A Marenga se fodeu, ele fala É, chama o Raquinho Vamos lá, barulho lá, barulho lá Barulho pras rimas do Varenga Barulho pras rimas do Refel O amor